Tô de volta Pra quem não entendeu o porquê do ultimo video Que ter sido apagado Ele foi muito rápido e saiu muito rápido É porque É o seguinte Quando eu fui fazer o video O primeiro do meu video tava muito mais editado Segundo Que o formato dele tava muito Malfeito Eu me arrependi de ter feito esse formato Eu não queria mais E por ultimo É porque a nossa nova temos 100 inscritos Obrigado a todo mundo que me apoiou Durante essa jornada Então leve o video Esse video novo como Um especial de 100 inscritos A gente tecnicamente superou A quantidade de inscritos Mas porque a gente tem 101 Inscritos e não 100 inscritos Mas enfim Muito obrigado a todo mundo que me apoiou E Fique com o video Opa senhor Como é que vai sua vida? Como é que vai a vida público Que me assiste que provavelmente esse video vai flopar Então Hoje nós vamos jogar um jogo pra celular Completamente esquecido pela media Seja o público E E Tá vendo esse jogo aqui ó Tá vendo esse estético aqui Então basicamente tá vendo essa baninha aqui A gente vai ter que enfiar a bola no buraco E pra enfiar a bola no buraco A gente vai ter que passar por um rumo desse parâmetro É um jogo meio difícil Assim Se você não tem quadra na sua motora A gente vem assim E ele vem A gente liga a parede Isso parece um negócio aqui Vim Como é que esse negócio sugou uma bola aqui Provavelmente é de plástico E eu sei lá A gente tem 3 fases Vai a fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Vamo lá Pra você ficar quieto na gravação Que eu tô concentrado aqui Pra passar isso aqui Porque se tu não perceber Tem um relógio ali E atualmente tu E atualmente tu E atualmente ficou mais raro Pra passar essa fase Mas esse jogo tu vai ganhar É aquele Antigo sistema de jogo de 3 estrelinhas Baseado na tua habilidade Deve ser por isso que ninguém mais se lembra desse jogo Porque ele tem uma Mecânica muito antiga Passamos da primeira fase Esse jogo é meio curtinho Então vai dar pra gravar tudo 3 estrelas ó Ó que massa O ser humano é bravo aqui É o ser humano é bravo aqui Tamo na segunda É o ser humano é É o ser humano é bravo aqui É o ser humano é bravo aqui É o ser humano é bravo aqui Mas na verdade É o ser humano é gigantesco Que vai fazer você beirar a insanidade E a música desse jogo é bem Nagazinha não Mofai Mostrei Passamos aqui de boa Ae moleque Ae moleque Dredo de estrela ó Vamos olhar pra essa fase aqui Ae moleque Só demora mais tempo do que as outras Vai ficando mais difícil Não tem um jogo Ó, ó, ó Se liga no rebelde do cara Ha, ha Agora é a hora Ah, muito swag Muito swag Muito swag Muito swag Finos senhores Eu não sei como essa bala não caiu Vou falar a verdade aqui Que é um jogo A melhor desculpa que você pode usar Pra qualquer coisa que não tenha Que não tenha lógica E porque é um jogo Pronto Problema resolvido O pior é que esse argumento faz sentido Porque Tipo O jogo Ele é pra entretener Pra você Não é Se você escolher seria Se você escolher seria Problema de matemática Problema de matemática Ah naaa Eu perdi O relógio Bambulei maldito do cacete Pronto Pronto Agora sim Resumamos problema Fim Deixa eu ver quantas horas tem no jogo Tem 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 Algum dia eu vou jogar isso aqui com vocês Então esperem por alguma próxima parte Que eu to sem dinheiro aqui Mas o vídeo de hoje Mas O vídeo de hoje foi isso Tchau A gente vai ter que enfiar a mão no buraco A gente vai ter que enfiar a mão no buraco Espero que eles já por acharem da frente